Um dos mais famosos ônibus que roda pelas estradas brasileiras. Sua história uniu Ciferal, Scania e Viação Cometa. Cheio de inovações e avançada tecnologia construtiva, estrutura em duralumínio e motor mais potente da época. Baseado em modelo americano, foi orgulho da cometa e reinou na linha Rio-São Paulo. Seu nome, Dinossauro. Veja agora sua história. A história que levaria ao surgimento do clássico modelo Ciferal Dinossauro começou através da Viação Cometa, uma das mais tradicionais companhias de ônibus do Brasil, fundada em 1948, que logo no início da década de 50, resolveu se diferenciar do mercado, se inspirando na mais famosa empresa de ônibus do mundo, a Greyhound Lines, aproveitando-se de um empreendimento de importação iniciado pela sua concorrente, o Pássaro Marrom. Em 1954, a Cometa conseguiu adquirir 30 ônibus importados da General Motors dos Estados Unidos. Eram os recém-lançados GM PD4104, com motor traseiro transversal da Detroit Diesel, que na época pertencia ao grupo GM, seis cilindros a diesel funcionamento dois tempos, que gerava 211 cavalos. Não haviam modelos nacionais à altura do ambicioso desejo de oferecer transporte rodoviário com requintes de luxo, pois as fabricantes brasileiras Elisiário, Caio, Nielson, Brasinca, Incássio e Ciferal estavam no início de suas atividades. O modelo GM era considerado um dos mais modernos da época no mundo. Com 37 lugares, tinham ar-condicionado, bancos de couro, janela com excelente visibilidade para passageiros e motorista, carroceria de alumínio e suspensão a ar. Passaram a operar na linha São Paulo-Rio da Cometa. Esses ônibus ficaram conhecidos pela alcunha de Morubixaba. Devido à restrição às importações que já tinham sido impostas pela política de incentivo à indústria nacional de Juscelino Kubitschek, trazer novos ônibus tornou-se impraticável. A Cometa, no entanto, queria manter o padrão para ficar à frente das concorrentes. A solução foi abrir parcerias com empresas nacionais. A primeira delas, no ano de 60, foi com a encarroçadora Striuli, que desenvolveu modelos no padrão GM americano sob licença. Mas apesar da Cometa ter adquirido várias unidades, ela já se inclinava para padronizar sua frota com chassis Scania, se tornando a primeira grande cliente da também brasileira Ciferal. Passou a adquirir os modelos Papo Amarelo, Líder, Turbo Jumbo e Flecha de Prata. Assim começava um relacionamento duradouro entre Cometa, Ciferal e Scania, sendo o próximo passo o Dinossauro. A Cometa, aproveitando-se de sua experiência com os modelos GM americanos em duralumínio e os potentes chassis Scanias dos modelos brasileiros, solicitou a Ciferal o desenvolvimento de um novo modelo de ônibus nessas premissas e que seriam sua exclusividade para aquisição e operação. Apesar de serem mais caros, a aviação Cometa via vantagem na frota de veículos de alumínio. A padronização facilitava a manutenção, o veículo era mais leve e acabava gerando uma economia de combustível e da mecânica, já que o menor peso provocava menos desgaste nos componentes. E ainda tinha a questão do conforto do veículo e tradição da empresa. Assim, com base na tecnologia monobloco desenvolvida em 1966, a Ciferal preparou uma nova carroceria, inspirando-se nas linhas da General Motors dos Estados Unidos, porém com dimensões maiores, o maior do mercado brasileiro na época. Preparado para o moderno chassi Scania BR-115 lançado em 1970, com motor traseiro e suspensão pneumática. Era o único ônibus em toda a América Latina com construção integral em alumínio. O modelo definitivo seria lançado logo em seguida, no Salão do Automóvel de 1972. Os dinossauros, apesar do nome, eram revolucionários, dispunham do motor mais potente do mercado na época, o famoso Scania DS-11 da conhecida série Zero, composta pelo caminhão L-110. O peso reduzido e a aerodinâmica do ônibus permitia um excepcional desempenho nas estradas. O apelo de marketing era excelente e a boa fama inevitável. Nessa época, a cometa caminhava para se tornar a maior frotista Scania do mundo. E a Ciferal, por sua vez, viu sua produção crescer, atingindo o segundo lugar no ranking nacional. O dinossauro passaria a ser o veículo padrão da cometa nos anos seguintes. Baseado no acordo com a Ciferal, a carroceria seria fornecida exclusivamente para ela, mas esse acordo não ficou firme por muito tempo. Pouco tempo após o lançamento, a Ciferal ainda manteve o fornecimento do dinossauro com as exatas especificações da cometa para ela. Mas o grande interesse das outras empresas fez com que a Ciferal começasse a vender o ônibus com especificações um pouco diferentes, incluindo o motor Mercedes e Scania dianteiro B110. O modelo com plataforma Mercedes O355 e terceiro eixo adaptado foi o primeiro Tribus da Itapemirim. Mais adiante, a Ciferal acabaria rompendo por completo o acordo, vendendo ônibus com as idênticas especificações para outras empresas, e a cometa passaria a retirar de seus ônibus a plaqueta da Ciferal. Em 1976, era lançado o dinossauro sobre o chassi Scania BR116 motor traseiro e B111 dianteiro, como este da empresa Ouro Branco. O motor Scania DS11 modernizado, o mesmo dos Scania 111 Jacaré, agora com 296 cavalos. O comprimento de 12 metros permanecia o mesmo, assim como as características rodas raiadas. Com algumas mudanças na carroceria, abandonando elementos como para-choques de alumínio e incorporando para-choques em fibra de vidro, a traseira que irá arredondada passou a ser mais plana. Uma grande curiosidade dos dinossauros é que a cometa equipou alguns modelos com a posição de marchas diferente, chamada de caixa invertida, levando em conta que em grandes viagens, os motoristas realizavam a maioria das trocas de marcha entre a quarta e a quinta, fez com que essas marchas ficassem em posição mais próximas ao motorista, para melhor conforto da operação. É difícil encontrar, hoje em dia, até informações sobre os modelos e quantidade de câmbios que teriam sido montados dessa forma, embora tenham existido de fato virar um verdadeiro lender. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Em 1979, a legislação brasileira passou a permitir veículos rodoviários de um novo tamanho, até 13,2 metros de comprimento. com seis janelas laterais e mais poltronas, mantendo a mesma mecânica. Os dinossauros e seu ronco Scania, com a pintura característica da cometa, eram mantidos impecáveis em suas viagens, tanto em limpeza, quanto em manutenção mecânica, que era feita nas próprias oficinas da empresa. Se jogar uma migalha nesse banco, vai voltar engatinhando, amigo. Os ônibus possuíam também, entre seus atributos, conforto e estabilidade. Ao longo de 20 anos, a Ciferal havia fornecido cerca de 1.700 ônibus para a cometa. O ano de 1982 foi um grande divisor. A Ciferal encontrou uma profunda crise financeira, por vários fatores, incluindo crescimento e administração desordenada e cancelamento de contratos, que culminou em concordata e inevitável falência, decretada em 29 de junho de 82 e as portas fechadas. Foi aí que a história do modelo dinossauro ganhou um novo rumo. Ao fechar as portas em 82, a Ciferal tinha, quase prontas, 50 carrocerias a serem montadas sobre chassis Scania recém-adquiridos pela cometa. Foi aí que a transportadora de passageiros resolveu fabricar seus próprios ônibus, utilizando os mesmos projetos do dinossauro e os modernos chassis Scania. A planta industrial da Ciferal do Rio de Janeiro chegou a ser reaberta sob controle acionário do governo do estado. Assim, os modelos dinossauro ainda voltaram a ser fabricados pela Ciferal entre 85 e 87. Em 16 de março de 83, a aviação Cometa começou a operar a CMA, Companhia Manufatureira Auxiliar. E foi aí que, nas mãos da Cometa, a história do famoso dinossauro ganhou um segundo capítulo. Nascia a primeira série Flecha Azul, que chegaria até a série 8, sempre com grandes inovações, incluindo até câmbio automático, como você verá no próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL e ainda mais PODEAS. 330